Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, e neste vídeo eu quero falar sobre cãibras. O que causa cãibras? Quais são os fatores de risco que levam a cãibra? E principalmente, o que você fazer para prevenir este sintoma tão incômodo? Eu convido você, que não faz parte do nosso time do Planeta Intestino, inscrever-se. Aí embaixo está escrito inscrever-se. É totalmente gratuito, não temos plataforma nenhuma de venda, não temos patrocínio nenhum e fazemos questão de não o tê-lo para não sermos tendenciosos. Apenas eu peço para você, compartilhe este vídeo. Onde diz compartilhar, você pode ajudar pessoas do Brasil e do mundo todo com o teu compartilhamento. E aqui você pode compartilhar tranquilamente, porque nós trazemos informação de qualidade e apenas com comprovação científica. Não tem achismo aqui no Planeta Intestino. Quem nos conhece sabe muito bem disso. E o que eu peço também para você, se possível, faça agora para não esquecer. Dá um like, curta este nosso vídeo para a gente poder continuar com uma pontuação interessante aqui no YouTube, para podermos continuarmos com este trabalho que estamos fazendo de forma gratuita por aqui. Vamos lá. O que é uma cãibra? Cãibra é uma contração intensa de um grupo muscular estriado que causa dor. E, às vezes, dor muito intensa. Vou resumir. O que é músculo estriado? Músculo estriado é aquele músculo, geralmente, o músculo do movimento. Que você tem poder de movimentar. Por exemplo, a tua panturrilha, os músculos da perna, os músculos da mandíbula, os músculos dos teus braços, os músculos das costas. Tudo isso são músculos estriados. E, quando acontece uma contração intensa, mesmo sem você querer, por isso que é uma contração involuntária, e causa dor, isso é a cãibra. Ainda bem que alguns músculos, que nós chamamos de músculos lisos, que não é o estriado, o liso é que nós, eles se movimentam de forma involuntária. Independente do nosso desejo, não existe cãibra. Por exemplo, o músculo do coração, o músculo do miocárdio, ele é um músculo liso. Ele não causa cãibra. O músculo das vísceras, do estômago, do intestino, é um músculo liso. Não tem cãibra, porque nós não temos controle da contração. Ok? Apenas para ficar a diferença entre músculo estriado e músculo liso. Quais são as principais causas de cãibras? Pessoal, existe uma imensidão de causas de cãibra. Eu já saio dizendo aqui para vocês, de início, que, de forma tão simplista, alguns médicos gostam de dizer, ou pacientes pensar, ai, cãibra é baixa de potássio. Isso aí é, sim, uma das causas, mas não é a única. Ok? Quem quiser fazer as anotações, anota aí. Vamos começar. Causas de cãibras. Atividade física intensa. Aquelas pessoas que são atletas de verdade, maratonistas, que nadam demais, que fazem trilhas, que fazem ciclismo, de forma muito intensa. Aquele exercício exaustivo pode te dar cãibra no momento que você ou está praticando atividade física, ou até depois em casa, quando está relaxando. Com certeza. Como também acontece cãibras naquelas pessoas que são sedentárias e começam a fazer uma atividade física, por exemplo, uma academia, chegam empolgados na academia e começam a fazer mais peso do que podem, fazer uma atividade aeróbica maior do que podem, começam com um ciclismo maior do que podem, uma natação acima do seu limite. Isso também é um fator de cãibras. Sedentarismo é uma grande causa de cãibras. Pessoas que não se movimentam, pessoas que não fazem atividade física. É uma grande causa de cãibras. Obesidade. Sobrepeso. Índice de massa corporal acima de 27, 28, que já é um sobrepeso interessante. O índice de massa corporal, você calcula o teu peso, dividido pela tua altura ao quadrado, e você vê quanto vai dar. Se desse uma de 27, 28, já é um fator de risco para cãibra. Por que a obesidade e o sobrepeso é? Porque você força músculos, grupamentos musculares indevidos. O teu modo de tua pisada errado, você força a tua coluna, você força os teus músculos das tuas costas, o modo que às vezes você senta é de forma equivocada. Então, lute contra a obesidade. Medicamentos que podem causar cãibra. Não quer dizer que vão causar, você não tem que parar de usar esses medicamentos, porque eu estou citando isso aqui. Se você tiver cãibras por causa desses medicamentos, não pare. Fale com o seu médico que ele vai ajustar a dose ou vai trocar a medicação. Por exemplo, diuréticos. Exemplo, que usa muito para pressão. Hidrocláutica azida, furosemida, indapamida, tudo que for diurético, que perda, que perda eletrólito, pode causar cãibra. Perde o quê? Perde potássio, perde fósforo, perde magnésio, perde cálcio, não é só o potássio, isso aí pode causar cãibra. Uso de estatinas, remédios para baixar colesterol, tipo simvastatina, rosovastatina, em até 20 a 30% dos pacientes que usam, tem um processo inflamatório intenso nos músculos, chamado miosite, tanto que tem pessoas que não toleram esse tipo de medicamento, que pode causar cãibras e tem que ser modificado ou retirado esse medicamento, ok? Anticoncepcional oral, geralmente anticoncepcional oral com altas dosagens que as mulheres utilizam, que às vezes se você tiver com muita cãibra, comunica o teu ginecologista para ele poder ajustar a dose ou fazer a troca da contracepção ou de meia dose do teu anticoncepcional oral. Varizes de membros inferiores, pessoas que têm muitas varizes, têm dificuldade de retorno venoso, isso aí é uma grande causa de cãibras. Pessoas que têm insuficiência renal, crônica, que precisam fazer hemodiálise por causa também do desequilíbrio hidroeletrolítico, alteração, como eu já falei, de potássio, de sódio, de magnésio, de cálcio, tudo isso pode ser um gerador de cãibras. Pessoas que têm desidratação, diarreia, vômitos intensos, também por alteração dos eletrólitos, que eu já citei aqui, causa de cãibras. Desnutrição, causa de cãibras. Fazer dieta, como eu digo, dieta de forma louca, sem orientação do médico, do endocrinologista, do nutricionista, você começa, para de comer e você, ou faz aquelas dietas totalmente restritivas, você não repõe o que você tem que repor. você vai começar a ter cãibras. Isso é muito comum. Uso de medicamentos para emagrecer, uso de laxantes de forma sem orientação médica, que vai te dar muita diarreia. Causa de cãibras. Vocês estão conseguindo ver a imensidão de causas que podem levar a cãibras? Você tem que, talvez, tentar se enquadrar em quais dessas causas? E eu digo para vocês, existem as causas idiopáticas. O que quer dizer idiopática? Que não tem causa definida. Você não tem nenhum desses fatores que eu citei. E, mesmo assim, tem cãibra. Aí, nós temos que tentar fazer de tudo para prevenir, porque nós não sabemos quem é o inimigo verdadeiro, que é a causa idiopática. Tem que fazer algum tipo de exame em pessoa que tem cãibra? Uma ressonância de joelho, uma tomografia da barriga, uma ressonância das costas. Não, pessoal, não precisa. Para cãibras, é um diagnóstico meramente clínico. Meramente, na história do paciente, você já consegue diagnosticar isso aqui. Obviamente, tem muitos pacientes que têm cãibras, mas nós temos que pedir solicitação de exames, para ver como é a sua glicose, a sua tireoide, o seu potássio, o seu cálcio, o seu fósforo, o seu magnésio. A gente acaba solicitando porque a pessoa tem cãibras. Isso sim, nesse caso, vale a pena fazer um exame laboratorial de sangue, um exame completo, para ver se pode ter alguma causa. Apenas ali que você pode fazer a correção do exame de sangue. Tendo cãibra, na hora aguda, na dor aguda, o que você tem que fazer? É muito simples. Todo mundo cita isso, tudo que é vídeo tem isso. Você tem que, na verdade, tentar esticar o seu grupamento muscular. Se é uma constelação, você tem que esticar. Exemplo, deu uma dor intensa na panturrilha por cãibra, estica a perna, puxa a planta do pé para trás, para você poder fazer um estiramento. No braço, teve uma câmera no braço? Você tem que alongar o teu braço. Teve uma câmera nas costas? Você tem que estirar para o outro lado para você tentar fazer esse alongamento, porque as fibras musculares se contraíram, estão muito contraídas e apertadas, e isso que é o que gera dor. Então, na parte aguda é isso. Se você ficar dolorido após a crise de cãibras, a maioria das pessoas tem cãibras e depois que passa, alivia. Mas se ficar dolorido, o que eu mais sugiro não é anti-inflamatório, é um relaxante da musculatura. Pode ser uma ciclobenzaprina, pode ser um mionevrix, pode ser um carizoprodol, pode ser um dolamin, relaxante da musculatura. Pode ser um coltrax, que é o tiococococidio. Relaxantes da musculatura. Esses que são medicamentos para usar apenas para aquelas pessoas que continuaram com dor residual após a crise de dor. E o mais importante de tudo eu vou falar agora. Como prevenir cãibras? O que você tem que fazer para prevenir cãibras? Também tem várias orientações. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, hidratação. Caímos de novo no velho ponto. Beba água. Pegue o seu peso e multiplique por 0.03. Você vai descobrir a quantidade de água que você tem que tomar por dia. E eu aproveito para dizer, assistam o vídeo onde eu falo sobre beber água em jejum. Opinião do especialista. Tem mudado a vida de pessoas no mundo todo esta orientação desse vídeo. Hidratação. Enquanto você estiver fazendo atividade física, você tem que repor água. Então, se hidrate. Segunda coisa, saia do sedentarismo. Decida a partir desse vídeo. Você que não faz nada de caminhada, ou academia, ou ciclismo, ou natação, você tem que começar a fazer uma atividade física. Comece de forma lenta para depois você passar para a parte moderada. Outra coisa que eu oriento obrigatoriamente para os meus pacientes. Alongamentos. 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite. Eu faço alongamentos diários. Não é só para prevenir câmbios. É importante nós alongarmos a nossa musculatura. E alongue seus braços, puxe para trás, alongue pernas, puxe o seu pé para trás em direção às suas nádegas, alongue as costas, faça alongamentos 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite. Perca peso. Mas perder peso é difícil, doutor Fernando? É difícil. Mas você tem que perder peso. Fazendo atividade física, diminuindo carboidrato, eliminando refrigerantes, diminuindo doce, você tem que perder peso. Sobre repor potássio. Tem pessoas que têm potássio muito baixo que a gente tem que repor até com medicação. Mas a imensa maioria das pessoas que têm câmbios, eu gosto de sempre manter o potássio um pouquinho acima. Mesmo sabendo, eu citei no início do vídeo, que nem toda câmbia é por deficiência de potássio. Mas eu gosto, sim, de pessoas que têm esse probleminha manter o potássio acima. A banana, então, doutor Fernando, a banana é a melhor fonte de potássio. Não se engane com isso. A banana, sim, é uma fonte boa de potássio. Mas existem outras coisas que têm mais potássio que a banana. É verdade? Quer saber? Vamos lá. Feijão preto tem muito mais potássio do que a banana. Batata doce tem mais potássio que a banana. Espinafre tem mais potássio que a banana. Abacate tem mais que a banana. Abobrinha tem mais que a banana. Viste? Então, são várias coisas que você puder ingerir essas coisas. quem tem câmbio quase que diariamente ou diariamente você vai manter os seus níveis de potássio nos níveis acima do limite. O limite fica entre 3,5 e 5,5. Tem que manter um pouquinho acima. E não fique usando potássio que tem comprimidos efervescentes sem ter uma orientação médica. Potássio acima do limite pode causar uma parada cardíaca em assistolia que é uma parada cardíaca que não tem como reanimar o paciente. Ok? Então, reponha com alimentação que com certeza você não vai passar acima da quantidade indicada. E pacientes que são nefropatos que fazem hemodiálise em relação a hidratação a quantidade de água que pode tomar por dia e alimentação aí é diferente disso que eu estou falando. Você tem que falar com o seu nefrologista que ele vai calcular certinho o que você pode comer e a quantidade de água que você deve beber. Outra grande dica para quem tem cãibra alongamentos leves antes da atividade física fazer um aquecimento e um alongamento mais intenso depois da atividade física. Os estudos atualmente da parte de educação física os estudos dessa pessoal que lida com a parte de medicina do esporte tem visto que é muito mais importante você fazer um alongamento melhor e mais intenso pós treino do que antes do treino para não acontecer uma fadiga ou até uma ruptura muscular porque você não está ainda aquecido então é interessante. E a última dica é repor ômega 3 uso diário de ômega 3 o ômega 3 ele é um anti-inflamatório natural e muito importante para a vitalidade dos vasos sanguíneos por isso que o ômega 3 é importante para a parte cardíaca mas o ômega 3 ele é importante para a parte circulatória e não esquece que o músculo é irrigado o músculo recebe sangue para as artérias e retorna sangue para as veias ok? Então é interessante você estar com essa parte circulatória você bem ativado ok? Você tem que compartilhar esse vídeo se inscreva no canal e quem não fez ainda dê um like curta e nós nos encontramos num próximo vídeo tchau 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 tchau